Vamos pedir mais um sambinha galera, eu não precisa. Eu acho que sei né. Solta o samba, para a finalidade, para frente, para frente, lá no meio, lá no meio, vai. É o que faz, o que não faz, quero ver. Vamos, muito, muito, muito. Estou feliz e agradeço, com tudo que deu de Deus. Só posso levantar as mãos do céu, agradecer, meu Deus. E aí 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 É muito bem, valeu, pode parar o Saminha, um pouquinho para trás, muito bem. Vamos lá. Agora, momento. Obrigado.